Seu Alcides mora na Rua do Glicério, no Jardim Malaya, em Aparecida de Goiânia, há 15 anos. Ele sempre sonhou com o dia em que a rua onde mora fosse asfaltada. A ordem para o asfalto chegou, mas algo inusitado não está permitindo o sonho dele e dos vizinhos ser realizado. É uma decepção muito grande, né? A gente aguardar 15 anos, aguardando o asfalto, agora o povo está fazendo a obra aí. A gente recebeu a notícia dessa, né? Que não vai ter o asfalto na nossa rua. Os homens encarregados da obra estão trabalhando 12 horas por 9 todos os dias. Muito trabalho em vários bairros de Aparecida de Goiânia. Nós estamos no cruzamento das ruas Glicério com Amazonas. O pessoal dessa rua aqui está aguardando há muito tempo, só que tem um problema. Para você ter uma ideia, nesse marco aqui, nessa tabinha aqui, é onde deve terminar a calçada. Só que o poste está nas ruas e enquanto continuar desse jeito, dificilmente os moradores vão ter asfalto. Alguns pedaços de rua vão ficar por fora, aí vai ser um serviço o quê? Um serviço inacabado. Isso aí é inadmissível. Postes nas ruas não é uma particularidade apenas do Jardim Malaia, mas também de outros setores em Aparecida, como Jardim Veneza, Setor Colonial Sul, Goiânia Parque Sul, Vila Oliveira e o setor onde o Jósono e os vizinhos dele moram. O Jardim Boa Esperança, que tem o mesmo problema nas ruas C45 e C44. Já fizeram o pedido da retirada desses postes que estão no meio da rua e até agora a gente não tem nenhuma resposta concreta. O asfalto chegou na rua de cima há pouco mais de um mês, mas por causa dos postes, eles continuam na poeira. Nós estamos pedindo uma ajuda, um socorro, que não é possível que vai fazer a pavimentação nessas ruas todinhas, só vai ficar essas duas ruas.